Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Jundiaí e a gente vai fazer um voozinho com esse avião aqui, o Cessna 172. A ideia hoje do vídeo é mostrar um pouquinho como é que é o voo de fim de semana de quem é piloto, de quem gosta desse tipo de aviação. Então eu estou com o meu amigo Led, do canal Led Santos, estou deixando o link aqui na descrição para você se inscrever no canal dele. Já fiz vídeo com ele aqui e a gente vai pegar esse avião aqui e vamos até a Academia da Força Aérea, curtir um pouquinho do Portões Abertos, que está acontecendo hoje, dia 15 de setembro. Vida de piloto por hobby de fim de semana é assim, você chama um monte de doido, enfia todo mundo no avião. Chamei todos os doidos aqui. Todos os doidos, é porque o piloto é ele. É isso que eu chamei, mas também sou doido junto. Já checou o avião? Pronto, tudo pronto. Só decolar, vamos embora? Só acionar e ir embora. Partiu. Vamos lá, partiu. Bom, então a gente decolou aqui de Jundiaí, nesse trecho todo a gente está dentro da Terminal São Paulo, então a gente tem que seguir os corredores visuais. Nós vamos pegar o corredor Eco e depois o corredor Bravo. Próximo já do início do corredor Bravo, a gente tem que estar em contato com o controle São Paulo, porque toda essa área aqui é uma área que tem bastante tráfego. Aqui é a área de Jundiaí, até próximo de Atipai, ali no... já chegando em São Paulo, no Pico de Jaraguá, mais pro norte a gente tem Campos Amarais. Então toda essa região aqui é uma região que tem muito tráfego, então por conta disso a gente está no Espaço Aéreo Charlie, onde a gente tem um órgão de controle de tráfego aéreo atuando sobre as aeronaves. Ou seja, a gente tem que falar com eles e eles falam pra gente o que precisa fazer, a gente vai se coordenando. Quando a gente entra no próximo corredor, o que são esses corredores? Eu falei algumas vezes em alguns vídeos aqui. São como se fossem ruas, né? Então a gente tem que seguir esse caminho numa rota definida. Subindo mais pra Cosmópolis, até Limeira, a gente ainda está dentro da Terminal São Paulo, mas já não é Espaço Aéreo Charlie, já é o Espaço Aéreo Golf. Qual que é a diferença? No Espaço Aéreo Golf, o APP São Paulo, o órgão de controle de tráfego aéreo, não atua mais sobre essas aeronaves. O APP tem a visão de nós voando no radar, a gente tem um código transponder acionado aqui, eles sabem exatamente quem a gente é e pra onde a gente está indo, porque tem um plano de voo. Mas a nossa coordenação via rádio não é mais com o controle, mas sim com outras aeronaves, simplesmente reportando nossa posição, nossas intenções pra outras aeronaves. Não pra uma aeronave específica, mas pra outras aeronaves escutarem o que a gente está fazendo. Como a gente decolou de Jundiaí, que é um aeródromo controlado, a gente tem que fazer um plano de voo. No caso foi um plano de voo completo, né? Plano de voo completo, porque eu passei antes. Passei com antecedência, mas até por sair da Terminal, por conta da distância, teria que ser completo. E a gente vai pousar também num aeródromo controlado, no caso um aeródromo militar, né? Uma base militar, que é a Academia da Força Aérea. Algo a acrescentar, comandante? Bom, só pra fazer propaganda do meu canal, eu fiz o planejamento desse voo que vocês estão vendo no canal do Aero, eu mostrei lá no meu canal. Ah, então vai lá. Tem um pouquinho de planejamento. Boa. No ano passado, nós contamos a Praça Nuga também, tem um vídeo no meu canal. E muita gente perguntou como faz pra ir pra Academia. A Academia é um aeroporto militar, mas durante o evento do Domingo Aero, dos Portões Abertos, é possível ir com a aeronave particular, igual a gente está indo. E aí lá no meu canal, eu mostro um pouquinho do planejamento, como que é feito o preenchimento do plano de voo, através do aplicativo. Isso é bem legal, porque o pessoal que voa tem muita dúvida, às vezes dificuldade de fazer o plano de voo. Então, segue lá no canal do LED, que eu lembrei como fazer o plano de voo no canal dele. Pô, no dia que ele falou isso aqui pra mim, eu fiquei numa felicidade. Bom, aqui, então, o que o controle falou pra gente, né? A gente já vai poder entrar na coordenação entre aeronaves, né? A gente vai sair de um controle, no caso, o controle de São Paulo, que acabou de falar com a gente, a partir aqui de Dom Pedro. Dom Pedro, então, tá vendo que muda de azul pra laranja, né? O laranja é justamente o espaço aéreo Golf, onde não é necessário contato com o controle de São Paulo. E o azul é o espaço aéreo Charlie, onde, sim, é necessário contato com o controle de São Paulo. Então, tá vendo que tá escrito aqui, ó, G e C. Quer dizer que, a partir daqui, então, a gente não tem mais contato com o controle de São Paulo. Controle de São Paulo, não. Tá. A gente vai chamar o controle de academia, na hora que a gente vibrar, a terminal de São Paulo, ingressar na terminal de academia. Certo. Aqui nessa área, a gente tem as terminais praticamente conectadas, né? Então, a terminal de São Paulo é a maior delas. A terminal de São Paulo vai lá do litoral, entrando ainda no mar, até aqui, passando Campinas. Depois, ali, São José dos Campos e pra oeste, ali, em Sorocaba. Então, esse é o perímetro da terminal de São Paulo. Depois, São José dos Campos, a gente tem a parte do chamado Tubulão, que, na verdade, é parte da terminal de São Paulo, mas já tá chegando também na terminal Rio de Janeiro. Então, as duas se conectam. Na verdade, a terminal de São Paulo, três. É, porque a terminal de São Paulo tem divisões, né? E a gente tá saindo, agora, liberando o espaço aéreo controlado, a gente tá liberando a terminal de São Paulo, a terminal de São Paulo, estamos ingressando na terminal de São Paulo I, que é aquela maior zona. E, no norte, que é onde a gente tá indo, a gente já conecta com a terminal Academia. Qual que é a terminal Academia e por que chama Academia? Porque é a Academia da Força Aérea, é onde tem o controle Academia, que fica ali dentro da Academia da Força Aérea. Na verdade, aqui em São Paulo, por conta dos procedimentos de chegada desses aeródromos todos, pra copos, barulhos, congonhas. Como todos eles têm procedimentos de chegada e de saída, e um acaba até sobrepondo o outro, tudo instrumento, né? Tudo instrumento, então as aeronaves visuais ficam restritas aqui embaixo. Sim. À medida que a gente vai afastando a terminal, a gente já pode subir. Ah, sim. Pra você pegar em Terra Negra, nas saídas das terminais, você vai ver que o limite é um pouquinho mais alto. Como a gente vai passar lá acima de 5 mil pés, no caso a gente vai estar a 6 e meio, aí sim, isso já tá reportado no plano de voo e a gente vai chamar o controle Academia, principalmente porque a gente vai pousar na Academia, né? Então aí tem que ser aquele processo. Controle, torre, na hora que pousar, solo, até desligar a aeronave, cortar a aeronave. Então, é assim que a gente voa visual numa área de terminal, com corredores. Quando a gente tá fora de área de terminal, onde não tem controle, onde não tem nada, a gente tem uma outra frequência que as aeronaves se coordenam, chamada frequência livre, que ela é muito difícil de memorizar, que é 1, 2, 3, 4, 5. No Brasil inteiro, se você tiver numa área fora de terminal ou um lugar onde não tem uma frequência de coordenação local, quer dizer, uma frequência própria, você deixa a aeronave sintonizada nessa frequência VHF de 1, 2, 3, 4, 5. Falando um pouco, então, das terminais que não têm corredores, né? Por exemplo, o Led falou que a terminal Academia não tem corredores, né? Tem a terminal Academia por conta das áreas de treinamento da Academia da Força Aérea, por conta do aeroporto militar lá, mas por não ter muito movimento, não tem nenhum aeroporto comercial na área da Academia, ele não tem corredor. Então a gente pode manter a regra de gol visual, mantendo a prova que a gente quiser, claro, desde que autorizado pelo plano de gol, mas não tem a necessidade de ter corredor. E essa área aqui, como eu falei do Espaço Aéreo Golf, Espaço Aéreo Charlie, Espaço Aéreo Charlie é obrigatório você seguir esses corredores, a não ser que o controle te autorize algo diferente, mas tem que ter uma autorização. Então a gente tem dois tipos de corredores, na terminal São Paulo e em boa parte da terminal também, no Rio de Janeiro também é assim. Corredores compulsórios, que são aqueles que a gente tem o colô de no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem que fazer, seguir aquele corredor. Temos os corredores opcionais, esses aqui de Alnorte de São Paulo, por exemplo, esse que a gente está passando agora, que é o Corredor Bravo, é um corredor opcional. Não sou obrigado a manter o corredor, se eu quiser sair do corredor, sair da terminal para uma outra área, eu posso, não tem problema nenhum, desde que eu passe e informe isso no plano de gol. Porém, é sugerido que se mantenha corredores para manter um fluxo de tráfego mais coordenado, mais fácil. E além desses corredores aqui dentro da terminal, também tem muita área de treinamento, que são as áreas restritas. Então, você tem aqui nessa região, por exemplo, a área 459, a área 460, são áreas onde os aeroclubes, as escolas de aviação, levam os alunos, os instrutores levam os alunos ali para fazer os treinamentos, que já é uma área, não vou dizer preparada, mas é uma área onde o tráfego todo sabe que ali pode estar ocorrendo treinamento. Falando um pouco dessas áreas, é interessante até explicar, no aplicativo dá para ver, você está vendo aqui, SBR465, então a gente fala Sierra Bravo Romeu, o R é o tipo de área, se é uma área restrita, se é uma área perigosa ou se é uma área proibida, como o R de restrita. Se você quiser saber mais sobre essas informações aqui, tem o curso do AeroHelps, curso de regulamento, estou deixando o link na descrição, tem todos os detalhes aqui sobre regulamento de tráfego aéreo. E aí tem outras áreas, como eu falei, isso aqui é uma área restrita, mas tem área perigosa, que no caso não vai ser um R, vai ser o D de Dangerous, e tem a área proibida, que é o P de Prohibit, em inglês também. Então você tem D, R e P, você tem que ver. Então aqui, perto de Botucatu, Tatuí, essa região aqui, você está vendo, S, B, D, Serra Bravo Delta, 407, então D de área perigosa. E aí uma dica que você aprende no AeroHelps, por exemplo, é comum pegar em Adanaki o P com o D, porque muita gente acha que o P é de perigoso. Pegadinha de Adanaki. O mais legal de chegar na academia nessa época, a gente se sente aqui num procedimento R-Nave controlado, né, que você pega o sequenciamento lá atrás. Quando eu vim de Petrel aqui, e eu estava com o Air Navigation ligado, e aí tinham outros também, eu comecei a ver os aviõezinhos, parecia que eu tinha o Team Cash no meu avião, e o sequenciamento, eu falei, não, pega a longa final, eu lá, tal, mantendo a proa, a pista chegando ali. Nenhum de nós aqui hoje é piloto profissional, né, pelo menos eu e o LED não temos essa intenção, e o gostoso dessa aviação por hobby é isso, juntos amigos, vamos fazer um voo, no caso hoje é um evento, então vamos todo mundo pro evento. Vamos lá aproveitar. Olha que tranquilo que é voar, o pessoal tem medo de voar nesse tipo de avião. É, super sossegado. Se tiver uma pane de motor aqui, a gente tem um monte de lugar embaixo aqui pra pousar. Tem gente, Araras ali na frente, depois vai ter Leib, que tem uma outra pista também. A alternativa é o que não falta. Ninguém gosta de voar teco-teco. Teco-teco. Pejorativo teco-teco. É, pejorativo teco-teco. Não fale teco-teco. Não fale teco-teco. Nós não gostamos. Pagoa. Ô tio, não dá pra passar no grau. Você não comeu seu pãozinho? Não. Vamos falar mal dos outros, então? Vamos falar mal dos outros. Quem que a gente vai escolher? Juliana? Juliana, Juliana. A Ju vem hoje ou não? Não vem, quebrou a força. Estamos livres, então. Hoje não vai chover. Não, é. Tá vendo? Ou é só em Oxi-Coxi? Não, é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Nossa, ela é tão perfeita assim. Quando ela chega, chove. Quando ela chega, chove. Nossa. Não, ela foi ver um show aéreo lá em Miami, cara. Ia passar o B-2. Ia ser animal. Choveu. Cancelaram tudo. Bom, então aqui, ó. O que aconteceu? O LED desviou o caminho pra não precisar fazer essa curva toda. Quando você tá voando com um avião lento, isso faz muita diferença. Aquilo que a gente tava falando, né? Não é obrigatório. Exato. Então a gente livrou, a gente coordenou, porque a gente vai passar na R-3465. A gente já coordenou no rádio. Tamo cruzando agora direto com o Prod Leme. A gente vai, a gente é obrigado a manter a Prod Leme, porque como a Academia hoje tem bastante aeronave operando lá, eles montaram um procedimentozinho, que eu mostrei lá no planejamento. A gente vai ter que bloquear a Leme. E aí, daqui a pouquinho, a gente já vai livrar a Terminal São Paulo, entrar na Terminal Academia. Aí já vou chamar, vamos ver o que eles vão autorizar pra gente. Nosso plano de voo dizia, então, que a partir desse ponto a gente subiria pra 6.500 pés. O LED, então, pediu autorização pra fazer o que já estava no plano de voo. E aí, agora a gente está subindo pra 6.500 pés pra continuar o nosso voo até o final. Importante dizer que quando você está voando numa área de Terminal, se você decola de um aeródromo controlado, quer dizer, você já entra em contato com o órgão, você vai ter um código transponder pré-determinado ali pra que você tenha uma identificação, um número de identificação na tela do radar do controlador. No nosso caso aqui, a gente está com o 0255. Se você decola de um aeródromo não controlado, em qualquer lugar do país, o código transponder padrão que você tem que deixar no transponder é 2000. Se você está dentro de uma terminal e você vai decolar de um aeródromo não controlado e pousar em um controlado, cada aeródromo controlado tem um código transponder padrão. Por quê? Pra que você não precise fazer plano de voo pra poder sair de um aeródromo não controlado e pousar em um controlado dentro de uma área de Terminal. Jundiaí é o quê? 2030. 2030. Então, você já vai... Por exemplo, eu vou decolar de Atibaia, que não tem controle, e quero pousar em Jundiaí, eu aciono lá o código 2030, né, 2030, e aí o controle, assim que esse avião decolar, o controle já vai identificar na tela do radar que é um avião que quer, que tem intenção de pousar no aeródromo de Jundiaí. É, o controle já sabe que quando aquele avião chamar, vai chamar porque deve ir pra Jundiaí, ou já sabe que é um avião que não vai ingressar na Tembral pra ir pra Marte, por exemplo. Se você decola de um aeródromo não controlado e você tem um plano de voo, por exemplo, eu vou sair daqui de Atibaia, dá o exemplo de Atibaia, e vou até Puritiba. Como é um voo longo, fora de Terminal, aí nesse caso eu preciso fazer um plano de voo completo, eu vou decolar do aeródromo de Atibaia com o código transponder 2000, e quando eu chamar o controle, o primeiro órgão de controle que eu chamar, aí esse cara vai dar o código transponder pra gente, e vai ser esse código transponder até o final do voo, justamente pra todos os órgãos de controle de tráfego aéreo identificarem essa aeronave. Porque é claro que os órgãos de controle de tráfego aéreo se falam. O que acontece aqui é o seguinte, existe um ponto, que é o Saturno, que é o ponto onde todo mundo vai chegar ali e já vai ser coordenado pra entrar num sequenciamento pra fazer o pouso na cabeceira autorizada aqui da academia, que no caso é a pista que fica ao leste do aeroporto. A academia da Força Aérea tem três pistas, então as duas pistas de oeste são usadas pros trails aéreos que vão acontecer durante o evento, e a pista leste é usada justamente pra coordenar esse pessoal que vai chegar lá. O mais legal de tipo de voo assim com os amigos é que rola serviço de bordo, e como a gente tá com o LED, então o serviço de bordo é o quê? Passaquitas! Opa! Então chegamos, pousamos aqui na academia da Força Aérea, curti um pouco aí o evento. LED, valeu, obrigado pelo voo. Valeu gente! Nandão, obrigado, ótimo voo. E é isso, aviação geral, aviação por hobby é isso aqui, ó. Pegar os amigos, curtir, passar o dia. Espero que você tenha gostado. Vai lá, se inscreve no canal do LED, muita informação aí pro pessoal que quer se inteirar mais de voar o avião, né, aviação geral, paçoca. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar também o like, né, pra gente mostrar esse procedimento aqui, de Jundiaí até a academia. É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu galera! Valeu! E aí